E aí, galera, beleza? Fala, gente, é o Gasway pra vocês e hoje eu tenho um vídeo um pouquinho diferente e nele eu vou mostrar pra vocês o meu setup. Muitos de vocês vêm pedindo pra mim há um bom tempo mostrar pra vocês o meu setup e como esse final de ano eu decidi fazer um pequeno upgrade nele e já tá feito o upgrade, eu decidi mostrar pra vocês o que eu tenho, o que eu não tenho, o que é bom, o que não é bom no meu setup e comentar um pouquinho sobre as coisas que eu tenho e que já tive, sobre se eu acho que vale a pena ou não, sobre se eu gosto ou não das coisas e, enfim, pra vocês terem uma noção do que eu, sei lá, tenho, já tive, o que eu quero ter e eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, ok? Mas, enfim, vamos começar pelo que é bom e eu vou começar a falar, quer dizer, pelo que eu considero bom, pelo menos, e eu vou começar falando do meu teclado. O meu teclado é um Razer Black Widow Ultimate. Esse teclado aqui é excelente, eu tenho ele há mais de um ano e ele até agora não me decepcionou. Na realidade, eu tenho ele há um ano e se eu mostrasse pra alguém, eu acho que a pessoa, não sei o que conhecesse, se eu limpasse ele direitinho, né, porque ele tem uma textura que ele acaba agravando muito as ditais, mas, enfim, só isso, a pessoa diria que é novo. Porque as teclas, apesar de ter um ano de uso, vou tentar mostrar um pouquinho mais próximo pra vocês, apesar de ter um ano de uso, as teclas estão 100% pintadas, não estão desgastadas, todas elas estão funcionando perfeitamente e eu tô curtindo muito esse teclado, tá? A sensibilidade dele pro clique é muito boa, é tudo muito, muito bom nesse teclado, assim, no geral. É perfeito, eu diria que, assim, seria muito difícil encontrar um teclado melhor que ele, talvez vá alguns tão bom quanto, mas seria muito difícil encontrar o melhor que esse teclado, tá? Eu acho que o preço que você paga mais num teclado como esse, dependendo da Razer, assim, eu posso dizer, por esse teclado, realmente vale a pena, é um preço que você paga mais, mas que você tem garantia de durabilidade, de credibilidade, de funcionar por bastante tempo, sabe? Em vez de pagar, sei lá, um preço X num teclado que vai durar um ano, você paga 2X, um teclado que vai durar 2, 3, 4 anos, se você cuidar bem, e vai funcionar perfeitamente pelo tempo que você quiser, tá? É muito bom esse teclado mesmo, eu recomendo, vocês têm aí minha recomendação pra esse teclado caso alguém queira comprar, tá? É, logicamente não vou garantir nada, mas pra mim ele funciona perfeitamente há um ano, sem nenhuma reclamação. Passando pra um item que eu comprei esse ano, na realidade essa semana acabou de chegar, é, que é esse microfone. Esse microfone é um Blue Yeri, é, vocês podem ver aqui o logo da Blue, ou não, podem sim, estão vendo aí. É, eu comprei esse microfone esse ano, quer dizer, essa semana chegou, como eu já disse, e, é, eu tô usando ele agora, nesse momento, pra gravar o áudio desse vídeo, tá? É, eu decidi comprar esse microfone porque se tem uma coisa que eu valorizo, é o áudio. E como eu gosto muito de ouvir, é, bem, tanto música como jogo, eu quero que vocês ouçam minha voz nos vídeos que eu narro, bem também, tá? Então, por isso eu decidi comprar esse microfone. Eu preciso comprar um Pop Filter, que é aquele filtro que fica na frente, como se fosse uma peneirinha, é, que ele tira os ruídos maiores, como se devem estar ouvindo até um pouco de ruído ainda, mas isso também é devido a minha CPU que eu vou mostrar pra vocês logo, logo, no meu desktop, que também é uma das coisas que eu não gosto muito, mas eu vou mostrar, relaxem. É, enfim, é um microfone excelente, ele é muito, muito bom, ele tem diversas opções de gravação, é, ele funciona perfeitamente, ele é super bem construído, ele não é feito de plástico, nenhuma parte dele, ele é alumínio, ele é bem pesadão. Ai, eu tomei um choque, esse microfone dá choque, é engraçado. Eu tô descalço, na realidade, mas ele dá bastante choque, é engraçadíssimo, porque eu sempre fico encostar nele, eu sempre fico tomando choque, o tempo, é o tempo inteiro, gente, você não tá entendendo. Aqui não, é, aqui não dá choque, mas aqui, aqui na cúpula, dá muito choque, é engraçadíssimo, mas não é nada de forte, é engraçado até, é, tipo, o COS-B. Mas, enfim, é um ótimo fone, quer dizer, um microfone ótimo, é, super legal, super bom, a qualidade, super boa a qualidade de recepção, enfim, tô gostando bastante, não posso dizer que recomendo ou não, porque eu tenho ele há muito pouco tempo, é, mas eu tô gostando bastante do produto. Aqui, outra coisa que eu comprei há pouco tempo, que é essa webcam. Essa webcam é a C920 da Logitech, ela grava em até 1080p, como vocês devem ver aqui, não sei se vai focar, focou, ela grava em até 1080p, ela é muito boa, eu não sei se vai, vou conseguir gravar em 1080p por causa do meu computador, eu não sei se ele consegue gravar nisso, pelas capacidades dele mesmo, mas a câmera grava até 1080p, sem problema nenhum, qualidade excelente, mesmo fora de HD, a gravação dela é muito, muito boa, tá? Tô gostando bastante também, já tinha visto várias reviews, e eu gostei pra caramba da compra, eu acho que, assim, vou utilizar ela bastante, em vários vídeos com facecam aí, livestream pra vocês, tá? Passando pra coisa nova também, comprada esse ano, tá o meu, o meu mouse, o meu mouse, como vocês podem ver aí, é um KONE, K-O-N-E, é um Rokat KONE, no caso, né? A marca é a Rokat, R-O-C-C-A-T, Rokat, KONE, K-O-N-E, XTD, é o KONE XTD nesse meu mouse, eu tô achando ele excelente, comprei ele esse ano também, e o mousepad também, meu mousepad é um Rokat Hero, excelente, tô gostando muito desse combo, que eu comprei esse ano, tá? Agora eu vou fazer uma comparação que me pediram também pelo Twitter, que é falar por que eu troquei o meu mouse que eu tinha anteriormente, e meu mousepad, por esses. Antes, pra quem não sabe, eu tinha um Razer Mamba 4G, e um Razer Scarab, versão Battlefield 3, como mousepad, tá? E eu decidi trocar porque o mouse e o mousepad, eles começaram a ter alguns problemas de aderência, o mouse começou a ter alguns problemas de quando eu tentava mexer nele, o cursor não seguia, enfim, problemas muito básicos, que eu acabei descobrindo há pouco tempo atrás, que eram só do meu mousepad, e não era nada de grave, era assim, você ter que limpar um mousepad pra conseguir melhorar a aderência dele, porque ele tava ficando sujo com o ano de uso, né? Também tinha ele há um ano, ele começou a ficar depois de uns oito, nove meses sujo, e não conseguia mais aderir tanto, tão bem assim. Mas logicamente, eu não troquei de mousepad porque eu precisaria limpar, eu sou folgado, mas nem tanto, eu troquei pelo seguinte, esse mousepad e esse mouse, eles são geralmente vendidos como juntos, porque esse mousepad, eu prefiro ele, assim, eu troquei o mousepad, eu quero dizer, eu troquei meu mousepad porque o Razer Scarab, que eu tinha anteriormente, ele era duro, e esse aqui, ele é duro, tipo, ele é, como se diz? Ele é sólido, ele é, tipo, ele não dobra. Esse aqui, como vocês podem ver, ele dobra, ele é mais maleável, eu prefiro que seja assim, e foi um erro ter comprado ele mais duro, tá? No caso, o Scarab. Então, eu troquei por causa disso, esse mousepad não perde nada para o Scarab, ele está funcionando perfeitamente, ótimo, utilizando perfeitamente, lindamente, eu estou curtindo muito. E o mouse, eu troquei, por que eu troquei o Mamba por esse aqui? Porque esse aqui tem um sistema que eu gosto bastante, que é um sistema aqui embaixo, eu não vou mostrar para vocês que é meio complicado de abrir aqui, mas aqui embaixo você pode colocar até 4 pesos, pequenos pesos de, diria 500 gramas, por aí, não sei, menos até, acho que, não sei, eu não sei, eu juro que eu não sei quanto é cada pezinho, mas pode colocar até 4 pesos, eu estou usando 2 pesos, e você, logicamente, aumenta ou diminui o peso do mouse, para o seu, porque você gosta, se você gosta mais pesado, você põe mais peso, se você gosta mais leve, você põe menos peso, e eu gosto muito de ter esse controle no meu mouse, porque dependendo do jogo, se eu quero jogar um FPS, eu gosto de ter mais controle, para mira, se eu vou jogar League of Legends, eu gosto de ter mais precisão, enfim, enfim, velocidade, eu posso escolher tudo, se eu quiser mais velocidade, eu tiro os pesos, se eu quiser mais precisão, eu coloco mais peso, então, é bem interessante ter esse sistema de pesos, e esse aqui também oferece, e além disso, ele tem um super design legal, vocês podem ver aqui, ele é diferente de todos, não é a luz na bolinha, como a maior parte, ou aqui embaixo, ele tem essas luzes laterais, que são bem legais, o padrão, ele fica circulando entre todas as cores, é bem legal mesmo, eu estou curtindo muito esse mouse, e esse mousepad, tem que ser super interessante, outro positivo, por enquanto, eu estou falando dos positivos, e o último positivo, na realidade, é o meu, quer dizer, o último extremo positivo, na minha opinião, que é o meu, é, headset, meu headset, é um Astro A40, vou tentar focar aqui para vocês, não sei se vai focar a câmera, focou, é um Astro A40, focou não, desfocou já, né, um Astro A40, está aí, vocês podem ver, é, 2013, e ele é excelente, tá, eu não tenho uma reclamação sobre ele, e vocês podem ver que aqui, tinha um lugar do fone, eu, do microfone, eu tirei porque eu estou usando, o meu Blue, que eu comprei esse ano, né, o Yeri, e, e eu estou curtindo, eu curto muito esse headset, ele é excelente, ele, ele assim, como eu já disse, eu gosto muito de ouvir bem, tanto música, como jogo, eu gosto, eu gosto, eu acho som uma coisa, é, assim, super importante, é, acho tão importante, quanto uma, um bom gráfico, um, sei lá, uma bela paisagem, de, de jogo, enfim, acho super importante, e eu acho que esse fone, faz, assim, o melhor trabalho possível, que tem hoje, eu acho que ele é super, super, super bem feito, ele, é super resistente, vocês podem ver, ele tem esse jeito de dobrar dele, pra você poder apoiar na mesa, eu acho muito legal, e aqui tem o controle dele, que você pode mexer, no volume, aqui você tem quatro modos diferentes, quatro perfis, aqui você liga e desliga, um modo que, eu esqueci o nome exato, mas enfim, eu deixo sempre ligado, porque eu gosto bastante, ele deixa, o som mais real, digamos assim, eu acho, pelo menos, é a minha impressão, tá, não sei o nome específico, direito, mas é isso, e aqui você controla, você quer ouvir mais o jogo, ou mais a voz das pessoas, girando pra cá, essa bolinha, é bem legal isso, eu não uso muito, acabo mexendo só na parte de volume, porque de resto, eu acho meio que desnecessário, tá, vindo aqui, antes de falar sobre a minha CPU, eu vou falar sobre o meu monitor, como vocês podem ver, o meu monitor, é uma caca, é um monitor realmente, muito, 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 muito ruim, tá, esse monitor deve custar uns 150 reais, hoje, no dia do Mercado Livre, é, sei lá, frutando um preço bem baixo, porque ele realmente é bem antigo, ele, assim, eu uso esse monitor, porque eu tô juntando dinheiro pra comprar um monitor, é, ótimo, sabe, eu não vou gastar dinheiro comprando um monitor agora, sei lá, de mil reais, sendo que eu vou comprar um, um, um outro, por mais caro que esse, sendo que eu tô juntando dinheiro, entende, não tem lógica, então, opa, foi o barulho da bateria, mas enfim, é, eu tô juntando dinheiro pra comprar um monitor novo, eu tô pertenindo comprar um BenQ, é, que é um monitor, um dos melhores monitores que tem hoje em dia, é, e enfim, eu vou fazer a troca desse monitor o mais rápido possível, não sei quando isso acontecer, porque é um monitor bem caro esse que eu quero, e eu preciso juntar dinheiro, tá, por isso que eu faço compra só no final do ano, porque geralmente eu junto o dinheiro o ano inteiro, pra no final do ano eu ter dinheiro e poder fazer minhas compras de, de upgrade, enfim, comprar esse tipo de coisa. E agora, pra fechar, eu vou mostrar pra vocês a minha CPU, essa aqui é a minha CPU, vocês podem ver ela tá aberta, vocês não vão ver muita coisa, porque nem tem muito o que mostrar, na realidade, dentro de uma CPU, tem só um Sullivan aqui em cima, ou é Sullivan, e é só isso, tá gente, é uma CPU bem normal, ela não é nada demais, assim, as specs do meu computador, eu vou até tirar ela dali, porque não tem muito o que ficar mostrando, só ela tá aberta até, porque eu acho que circula melhor o ar, mas enfim, e eu tô precisando que circule, porque senão ele aquece muito rápido esse computador, e... como se diz, eu também pretendo trocar, uma computadora é um pouco mais caro, eu tô tentando arranjar, antes de um tempo atrás, algumas parcerias, mas eu não consegui, e por isso mesmo, eu tô tentando juntar dinheiro, pra conseguir comprar um computador melhor, e um monitor novo, pra conseguir trazer melhores vídeos pra vocês, enfim, um computador novo, porque esse, apesar de ter umas boas especificações, ele é bem antigo, então, quando eu comprei, ele rodava tudo no máximo, hoje em dia, ele roda no médio, e olha lá, tá? Então, eu vou trazer, tentar, logicamente, melhorar ele, nem tudo são maravilhas, né, quem começou vendo o meu, o meu vídeo de setup, deve ter achado, nossa, ele deve ter um computador monstro, mas nem é assim, eu tenho que juntar dinheiro, pra comprar um novo computador, e um novo monitor, e aí sim, eu vou ter um setup completo, perfeito, que eu quero, que, enfim, é a coisa que eu mais almejo, ao fazer vídeos pro YouTube, e também uma coisa meio pessoal minha, porque eu gosto bastante, eu passo bastante tempo na frente do computador, então, eu acho que seria interessante, pra mim, conseguir melhorar o meu monitor, e o meu computador, aí sim, eu teria, acho que, um setup perfeito, tá? Mas, basicamente é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, desse vídeo que eu fiz, vocês pediram pra eu mostrar meu setup, e eu mostrei, e é isso, deixem aí seus comentários, deixem seu joinha, e o seu favorito, pra colaborar comigo, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir minha página no Facebook, e me seguir no Twitter, os links estão aqui na descrição, embaixo do vídeo, tentem fazer isso, pra me ajudar, porque ajuda mesmo, ok? Mas é isso aí, gente, brigadão por terem assistido, valeu, falou, até mais!